Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha que o meu dia hoje está lindíssimo, choveu muito, minha horta tá que só é mato, olha gente, mas eu vou limpá-la para ela retornar com toda a força, porque tem muita folha gente, a folha está tipo que apodrecendo, só que antes dela apodrecer, ela abafa a planta como o coentro, como também a salsinha, as coisas que estão nascendo, e essas coisas não vão para frente, morrem, apodrecem, e hoje eu vou plantar mais, que horta é assim, todo dia a gente tem que plantar um pouquinho para ela poder produzir, hoje nós vamos plantar mais um pouco, que é hortelã, você pega o hortelã que vem da rua, corta ele assim em cima, pega aquele estalo, e enfia na terra, vocês vão ver que acontece uma mágica, brota tudo, então vamos lá. Aqui pertinho desse pé de, aqui é feijão de corda, vou enfiar ele aqui, com certeza vai nascer. Gente, é muito mato, olha a trançagem, ó, onde a folha fica, ó, o que que acontece? Ela queima, ela amolece, assim acontece com todas as hortaliças, aí tem que tirar essas folhas. Então pessoal, eu vou limpar aqui tudo, ah, olha só meu povo, vou mostrar para vocês, isso aqui é o cuxá, na verdade isso aqui é a hortaliça vinagreira, são os talos dela, olha, eu compro na feira o maço, amarrado assim, e tiro todas as folhas, no card aqui em cima, ou aqui embaixo, acho que vai ser aqui em cima, Jaqueline sendo Jaqueline. Eu vou deixar como se prepara a nossa deliciosa vinagreira, e aqui os talos, eu vou plantar, isso, que aí em breve nós vamos estar colhendo na nossa hortinha, façam assim também na casa de vocês, quando vocês acharem essa maravilha da vinagreira, que é uma hortaliça deliciosa, vocês comam as folhas e plantam os galhos que nascem, então vamos plantar? Então vamos. Já tem umas ali bem crescidas, tá? Aqui no meio dessa abóbora já tem algumas plantadas, olha, isso aqui é vinagreira, é o galho que eu plantei, como ela é uma planta alta, é tipo um arbusto, ela vai passar desse abobral aqui e vai para frente, pode ter certeza, tá? Olha só, tem bastante, nasceu, praticamente todos os galhos que eu plantei nasceram, olha lá como que está, mostra lá embaixo, filho, pega o zoom lá embaixo. Olha como que está brotadinho, viu? Então é isso, e vamos plantar. Plantando aqui, ó, é só pegar o galho, ó, e enfiar, finca na terra, depois dá uma boa apertada, ó, e assim até o final, volto já. Terminei de plantar, ó, está todo mundo plantadinho, tá? É lógico, gente, que deve não nascer, pegar todos os galhos, né? Mas se pegar dois, um, já valeu, né? Deu bastante galhos, ó. Ai, mas vai pegar é todos, que a fé é inabalável. Pessoal, eu vou fazer aqui uma experiência que eu vi, ver se dá certo. Repolho roxo, eu vou, não vou afim, ele já está com raízes, ó. Eu vou só encostar ele aqui na terra e vou deixar ele aí. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu mostro para vocês. Tintim por tintim. Então, pessoal, eu vou tirar aqui, ó, eu quero deixar uns matinhos para fazer trabalho de enganar as lagartas. Olha como dá certo quando você deixa alguma coisa para enganar elas. Ó, elas estão aqui, comendo essa folhinha. Já saíram daqui do pé de mostarda e foram para lá. Entendeu? Então, dá um pouco certo. Não dá totalmente, 100%, mas ajuda. Aqui eu vou tirar só o capim, né? Porque capim não. No meio da cebolinha. Que está linda, olha, meu povo. Está indo que está, olha. Vou deixar alguns matinhos. Esses aqui que ramam, eu vou tirar. Esses assim, tem muito demais, que é o tal do... Ai, meu Deus do céu. É o... Ah, esqueci. Quando eu lembrar, eu falo com vocês. Ai, gente. Acho que isso aqui é um pé de pimenta. Olha que coisa linda que nasceu ali. Vai ficar lá. Ai, esse aqui dá um espinho horrível. Vou tirar também. Esses ali eu vou deixar um pouco. Ai, está indo, gente. Uma hora vai. Em nome de Jesus. Abóbora aqui não é o problema, né? Como eu já falei com vocês. O abobral da Jaque. E segue eu na limpeza. Vamos que vamos. Já limpei. Graças a Deus. Já ficou tudo ok. Orégano. Tomilho também. Essa parte aqui da leira da alface. Também está tudo limpinho. Agora vamos para o canteiro de coentro e salsinha. Vamos lá. Olha, pessoal. Como ela fica afogada, olha. Chega lá, fica mole. Essa é a salsa. No meio do mato. Você tem que desafogá-la. Tirando esses matinhos. Salsa não combina muito com o mato, não. Tá? Tem que desafogar totalmente. Amanhã elas vão estarem lindas. Todo mundo para o alto. Primeiro também que elas estão molinhas hoje. Porque choveu, né? Ai, arranquei um pezinho. Vou levar ali para me temperar. São minis bebês. E é saborosíssimos. E hoje também vai ser dia de colheita também, gente. Já dá para colher algumas coisas. Desafogar algumas plantas. Tirando o excesso das folhas. Como a nossa amada mostarda. E tem umas outras também. Eu vou mostrando para vocês. Já colhi um pouco de tomilho. Olha como está lindo. Agora eu vou colher orégano. Está tão grande, chega a estar caindo. Aqui eu estou desafogando essa salsa. A bichinha está gritando. Socorro! A alface também não gosta muito não, tá, gente? De mato em cima dela. Então, o milho aqui está... O nosso orégano está afogadíssimo. Já está lá, minha filha. O lugar de vocês vai ser para lá. Eita, mato. Mato não é o problema, meu povo. Vamos que vamos. Deixa eu colher logo aqui esse orégano. Olha, pessoal. Que cheiro maravilhoso. Ai, orégano. Olha quem planta, colhe. Então, meus amores. Limpei o canteiro da salsa. Olha que coisa linda. Ai, que lindeza. Limpar, limpar, não. Dar uma arrancada em alguns matos. Porque eu não quero minha horta limpa, limpa. Que nem eu já falei com vocês, né? Vamos para o canteiro do coentro. E essa leira aqui, ó. Que está precisando dar uma debastada nesse mato também. Vamos que vamos. Olha isso, meus amores. Olha. Lindeza de Deus, né? Perfeição de Deus. Ó, aonde eu estou vendo que tem bastante furinho nesse mato, eu deixo. Porque aqui tem uma colônia de bichinhos que estão comendo eles e não vão para o meu coentro. Nem para a minha salsa, nem para a minha cebolinha, nem para as minhas mostardas. E assim segue o baile. Então, aqui já terminei os canteiros. Graças a Deus. Já tem umas folhinhas ali que eu vou puxar elas. Aqui eu também já fui nos almeirões. Olha que lindeza. E agora vamos partir aquela parte lá das couves. Ai, e outras coisitas mais. Vamos que vamos. Vou aproveitar nosso manjericão roxo, ó. Que eu acho que não está muito roxo. Vou quebrar ele aqui, ó. Nessa altura aqui. Que esses galhos que estão aqui, gente, eles vão brotar muitos filhotinhos, ó. Delícia de manjericão roxo. E assim a gente vai colhendo, né? Segue o baile na limpeza e na colheita. Bom, pessoal. Assim ficou nossa limpeza. Olha. Nossos giló e berinjelas estão lindas. Lindos. Lindos, lindos, lindos. Nossa limpeza mais ou menos ficou assim. Nossos quiabites também estão lindos. Deixa eu colher aqui manjericão. Dizem que é manjericão selvagem, né? Esse aqui, mas é a coisa mais linda do mundo, né? Vamos lá. E cheiroso. Hum, que cheiro maravilhoso. Ó. Aonde eu quebro, vai vir mais galhos. É esse o propósito. Tá? Pra formar uma torcerona de manjericão. Olha. Lindeza. Agora vamos ali na nossa mostarda. Ó, gente. Não mostrei pra vocês os peixinhos. Olha, peixinho da horta como estão lindos. As nossas couve que eu não tô muito feliz. Mas eu vou vir fazer um carinho nelas amanhã. Hoje não. Tem outros serviços pra aprontar, mas vou vir. Ai. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu esqueci. Olha. Acho que já vai dar bebezinho. Ai, mamãezinho. É folha. Não sei. Eu tô querendo que seja bebês. Ai, que cor é mais fofa, mamãe. Ai, ui, ui. Ai, gelói, berinjela. Quase caí. Então vamos ali. Colher um pouquinho. Olha, pessoal. Tá meia furadinha. Mas tá bom. Hum. Vou deixar essa. Ai, vou dar uma limpeza aqui nessa. Essas alfaces. Ai, tô estiolando demais. Tô ficando triste com elas também. Mais mostarda. Outras aqui. Olha nossos bebês de rúcula. Ai, que coisa mais linda, mamãe. Tão indo que tão. Tão indo que tão linda. Vamos limpar aqui essa mostarda, né? Deixa ela aí. Olha, gente, o tamanho dessa folha. Que coisa mais linda. Ai, que bênção de Deus, gente. Plantam na casa de vocês. Vocês vão ver que prazer que é colher. Essa tá feinha, mas ela vai pra frente. Em nome de Jesus. Ai. Ai, gente. Olha. Esse buquê lindo. Olha, pessoal. É com esse buquê aqui. De mostarda que eu encerro hoje. Por favor, já deixa um likezão aí, ó. Dedo sujo não tem problema não. É trabalho. Deixa um likezão pra nós. A minha família, a nossa família crescer cada dia mais, tá? Ai, eu estou amando. Então, beijo, meu povo. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Nós vamos seguir aqui mostrando tudo. Tintim por tintim.